Fique Família Fique Família Giovana tinha um sítio, ia, ia, ô E no sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô Era mumu-mumu pra cá, era mumu-mumu pra lá Era mumu-mumu pra todo lado, ia, ia, ô Sou boletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate Para Cristofen Poti-poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau-pau Cachorrinho tá latindo lá no fundo do quintal Cala a boca, cachorrinho, que a Alexa quer passar Quem tem fome bate palma, quem tem sede bate o pé Alexa joga vôlei, craque, ela diz que é Osquindo-lê-lê, osquindo-lê-lê-lá-lá Osquindo-lê-lê, não sou eu quem caiu lá Osquindo-lê-lê, osquindo-lê-lê-lá-lá Osquindo-lê-lê, não sou eu quem caiu lá Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Ravi que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou Ravi que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Ravi chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde, de lá no chores que eu vou botar Ravi chamou chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde, de lá no chores que eu vou botar Muito obrigada por ter assistido até aqui Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal Não se esqueça de ativar o sininho para receber os novos vídeos